E quer falar, eu também quero que o presidente saia, eu também quero, né? Pedir o fora do presidente, eu não tenho problema nenhum, né? Eu acho que hoje é uma opção de cada um decidir se quer ou não quer que um presidente esteja ou não. O que eu não vou permitir, e eu já expliquei mil vezes, é o cachorrinho de político que vai ficar fazendo campanha, né? Porque já passamos dessa fase. Eles estão jogando direto contra aqueles times tipo o Sinners, o Lingby Vikings, o Isla Cracudos, você conhece bem esses nomes, né? Ravu, você conhece, chega até cair lágrima, né? Sprout, Thiago. É, mano, eles estão neste momento exatamente jogando contra essa rapaziada. Nos últimos três meses, eles jogaram 31 Nukes e tem um aproveitamento de 77%, cara. É quase 80% o aproveitamento da Dignitas contra essa rapaziada que não tá de brincadeira, tá ligado? Então, não era, não era fácil, velho. Eu sei que faltou o Forrest, então, salve o Ibica aí, ó. Aí, talvez com o Forrest, os caras teriam ganho, né? Porque o Forrest é muito forte, mas olha aí, velho. É um rolê respeituoso, velho. Esse time da Dignitas aí, ó, cara, 38 barra 23 para o Yuri e o Reizerk, hein? Reizerk aí, uma menção honrosa aí, 36 kills pra ele também, né? A RT ganhar o round fora não vai fazer ele parar, ele é insaciável. É, né? Cara, mano, eu queria que algum estatístico... Salgal, 11 meses, pode? Eu posso, pode. 3, tem algum estatístico, velho? Porque o RT, ele tem estatísticas insanas. Mas eu queria saber qual que é a estatística do RT ruxando fora de CT Nanuki, velho. Porque, mano, eu tenho certeza que não é uma estatística que tá favorável pra ele, velho. Mano, velho. Salve, Gal. Não são dois, não são quatro, não são seis. São oito meses nessa patetada completa. Tamo junto, muito obrigado, viu? Tamo junto, mas não tão junto. Tamo junto e olha ele, ó. Olha ele, olha ele. Carta 96 aí, ó. Salve, Gal. Salve. Dois meses nessa bagaça. Tamo junto. Obrigado pelos dois meses, viu? Vamos pra cima. Porra, já estudem, viu? Três pontos de intercogação X. Exatamente. Estudem. Olha. Coégal. Sexto mês fortalecendo no praio. Só queria falar que tô na segunda semana do meu primeiro emprego e tô feliz demais. Porra, tamo junto, viu? Parabéns, velho. Trabalha direitinho e faz o corre aí. Muito obrigado, velho. Se o Vini perde, a culpa era dele. Era. Sei por que sempre acontece comigo. Exatamente, exatamente, cara. Você já estava prontinho pra xingar o Vini. E teve gente que xingou porque já tinha digitado e ficou com preguiça de deletar e apertar o enter é mais rápido. Já tinha gente que tinha xingado e acabou apertando o enter. Salve, Docsyn. Né? Então, às vezes é isso, velho. Às vezes é isso. Salve! 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 É, Marcelinho, viu? Cara, gostosinho, né? Um abraço, viu, Marcelinho? Espero que... Itajubai MG é nóis. Espero que você tenha achado aí o seu breche, viu? Espero que você tenha achado o seu breche. Três meses, Gal. Muito obrigado pelos três meses. Estamos aí. Espero que os senhores aí estejam utilizando a hashtag Dia de Fúria. Salve, Gal. Deus é maravilhoso. Salve! Muito obrigado. Minha esposa se curou da leucemia e me recuperei do Covid. Olha aí, velho. Um abraço, Tiano SZ. Tamo junto, velho. Um abraço aí, velho. E é, ó... Manda um abraço pra Guerreira também, né? 15 meses, Gal. Não almocei ainda não, velho. Eu vou almoçar. Eu tomei um café da manhã de boa. Obrigado pelos 15 meses. Ó, ontem tinha falado mais no... Mais à noite. Salve! Obrigado pelos quase dois anos. E o Fabrício... Mas tá certo. Tamo junto, viu? Ontem eu tinha falado pros senhores. Mas tá faltando aí, ó... Apenas mil zola aqui, ó... Para L Pereira. Lete Pereira aí, a presidenta Lete aí, ó... Quem puder, tá com... Faltando milzinho... Para ela chegar aí aos 200 mil no Instagram. E ela tá fazendo sorteio de uma pedra lá, né? Na verdade, não é a pedra que às vezes você tá pensando. Mas é, né? Tem a história toda lá. Quem quiser participar e chegar a empurros 200k, tá aí, ó... No Insta, né? Tá aí. Olha aí, ó... Aqui tem a... É tipo, não é Edis, né? É sobre, ó... Tem muitas vacinas sendo desenvolvendo e muitas vão falhar, né? Mas aquelas que são bem-sucedidas, os governos, eles pegam a vacina, né? Os principais governos pra sua população. E aí, tem muitos países que não vão ter opção e vão ficar sem a vacina, né? E aí, tem as instituições de causas humanitárias que vão, aí, ó... Buscar essas vacinas, ó... É o Decovax Pilar, né? Então, eles vão buscar essas vacinas pra conseguir vacinar, velho... Pessoas de lugares que não têm a possibilidade, né? Tem uns, ó... Tem umas imagens aí, umas histórias insanas, velho... E aí, né? Tá aí, né? E aí... E aí, é... É amigo? É amigão? É amigo? Cal manda salve para Barra Bonita SPI para o clã FD. Salve! Barra Bonita! Fala do arte, viu? . 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 3 X Estamos juntos. Antes isso, a gente estava perto do Sextamente Carvalho agora, o Luciano vai nascer em tremendamente prática. Salve Caio, Amiracavalla, DBH. pensar uma maneira que poderia ajudar a esses pacientes que são críticos noventa e seis é pouco gal é pouco noventa e seis é pouco para ele fala fala postar todos os meus gal tá 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 mas aí vazou na H L T V pois é cara quando você falou que é fúria está no lucro eu concordei é o cara o fofó licença paternidade né então guarde fofó tá 32 meses estamos juntos viu estamos juntos estamos juntos viu estamos juntos velho estamos juntos juntos estatístico de gordo e e o do bem 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 quem são tamo junto viu muito obrigado velho estamos juntos estamos juntos né tu 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 onze meses né sapatifaria aqui muito obrigado do gal estamos falando junto G3XX e um negócio legal também né porque é sempre bom né velho falar muita gente público rotativo né é eu sempre falei para vocês eu tô de olho eu tô banindo e eu não tenho problema nenhum nenhum o pessoal que se posiciona né e quer falar eu também quero que o que o presidente saia eu também quero né pedir o fora do presidente eu não tenho problema nenhum né eu acho que hoje é uma opção de cada um decidir se quer ou não quer que um presidente esteja ou não o que eu não vou permitir e eu já expliquei mil vezes é o cachorrinho de político que vai ficar fazendo campanha né porque já passamos dessa fase fase eu já passei dessa fase vocês estão aqui todos os dias aprendendo junto então se você quer pedir para que é o que eu quero é o que eu quero e é o que eu sempre lutei que as pessoas têm o direito de reclamar e achar que o que tá não está bom agora se ficar fazendo campanha aí a gente vai ter um problema né porque a gente já passou por isso então eu não me importo né a palavra tanto Lula quanto Bolsonaro as palavras que estão taxadas é para não ter o cabo eleitoral que a gente já passou dessa fase né agora as pessoas pedir o que eu mais quero do meu Brasil é que todo mundo se posicionasse para tirar político e não para colocar né porque eles não são deuses né eles não são santos eles são nossos funcionários então eu espero que vocês entendam que existe uma diferença muito grande né e é isso que eu falo para vocês eu espero que muita gente entenda que é esse essa é a diferença entre você escolher um presidente e você não aceitar que o presidente que está não é um bom presidente e você aceitar que alguém acha que aquele presidente que está atualmente ele não deve estar lá né eu acho que é isso que a gente tem que aprender né então eu tô de olho aí no chat sempre se você quiser se posicionar falar em relação a pô quero que esse presidente saia ou quero que aquele político saia eu não tenho problema com isso agora se ficar de patetada se ficar isso não é política né se ficar de patetada querendo pesar aí vai tomar o banho né então é mais em relação a isso né e aí